Oi galera, hoje minha série é de Brumadilho, vou ver até onde eu chego, espero fazer uma boa imagem e para quem não é inscrito no canal se inscreva, compartilhe e faça os comentários, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá pessoal, já de volta aqui para Brumadilho, resolvi dar uma passada aqui na Praça da Lagoa do Bairro, aqui em Mário Campos, uma praça muito legal, eu sempre quis parar aqui, eu não tive oportunidade, hoje eu tive a oportunidade de parar e ela foi inaugurada dia 22 de junho de 2008. veja a paisagem lá atrás, eu acho legal aqui, eu acho que hoje aqui é um local bom para passear e trazer a família, coisa legal. bom 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 bom